Fala galera mais radical do youtube e aqui quem fala é o Thales, me diz o que você faria se sua mãe trouxesse pra casa um livro cheio de encantamentos demoníacos? Nesse vídeo do canal Radicalizando Filmes iremos discutir como derrotar a marca do demônio. Logo de cara já vimos um exorcismo que deu errado de uma criança possuída por um demônio e no final da cena um livro que obviamente não é coisa boa, já da pra ver pela capa que parece muito com o Necronomicon. Será que ninguém nem passa um pano em baixo dessa cama? Como ninguém viu esse livro? Enfim, o padre tentou exorcizar o moleque mas não conseguiu, então decidiu pegar o corpo e desovar em qualquer lugar mesmo. Cadê os pais dessa criança que não fizeram nada? Isso tecnicamente foi um homicídio com ocultação de cadáver, que doideira. O moleque acaba voltando a vida, assim como vemos em diversos filmes e séries, o jeito mais sensato de se livrar de espíritos e demônios seria usando o famoso sal, um agente purificador utilizado largamente em diversas culturas, assim como o fogo. Se o padre planejava simplesmente desovar o moleque assim, ele deveria ter salgado o corpo e ateado o fogo, com certeza o demônio não o ia conseguir ressuscitar das cinzas. 30 anos depois, uma professora universitária de filologia, a ciência que tem como objetivo estudar uma lingua através de textos escritos, recebe de repente o manuscrito mais antigo que ela já viu e casualmente leva pra casa. Primeiramente, o certo seria ter ficado na universidade pra estudar o livro, o local certo pra tal coisa. Aquele era o trabalho dela, como ela sai levando logo um negocio desse pra dentro de casa desse jeito. Se ela não tivesse levado pra casa, muito trabalho teria sido poupado. Ao chegar em casa, suas duas filhas Camila e Fernanda acham super legal o livro ser parecido com o Necronomicon e decidem abrir pra ler. Como assim? Você nunca deve tentar ler um livro que parece o livro dos mortos, é brincar demais com a sorte. Ainda mais um livro todo em latim e com uma aparência dessas. Aparentemente a Camila sabia latim, já era pra ter parado de cara nas primeiras linhas. Eu nunca teria aberto aquele livro, já vi filmes o suficiente pra saber que ia da ruim. Nunca lei um livro parecido com esse, ainda mais escrito em latim. Depois que Camila leu uma passagem do livro, instantaneamente o demônio passa voando pela janela, mas não da pra ver. Esse demônio era para quem Camila estava oferecendo seu corpo, Cthula, filha de Cthulhu. O filme é inspirado na obra de HP Lovecraft e seu famoso Cthulhu, espero ter pronunciado certo. Ah, e tome cuidado, demônios antigos não gostam nada de quem não deixa o like em vídeos do youtube sobre eles, então acho melhor você se prevenir. Em seguida, somos apresentados a Carl, um homem que vaga pela cidade encontrando pessoas possuídas e cobrando para exorcizá-las, pois o dinheiro ele usa para comprar substâncias ilícitas para seu amigo, o padre Thomas. Poxa padre, para com essas coisas aí. Mais tarde as garotas vão para uma balada e lá Camila irá demonstrar os primeiros sinais da possessão, até mesmo batendo com a cabeça de uma mulher contra a parede, um acontecimento esquecido durante o resto do filme. Ao chegar em casa Camila simplesmente dorme igual uma pedra por 24 horas, que pais são esses que não fazem nada, a filha dorme 24 horas seguidas assim e acham normal? Ao acordar demonstra claros sinais de estar possuída por um demônio, essa cena dela arrancando o colar do tórax é angustiante, os pais decidem levá-la ao medico, mas obviamente nada seria encontrado. Ao sofrer uma tentativa de assalto por dois homens, Carl nos mostra seus poderes sobrenaturais demoníacos voando até um dos homens, que mais tarde será comido por ele, literalmente. Depois de ser xingada pela irmã e vê-la agindo de maneira estranha, Fernanda finalmente começa a desconfiar dela e do livro obviamente satânico. Mas somente depois de passar mal ela mesma e ver coisas estranhas em seu rosto é que Fernanda vai procurar na internet por um padre exorcista, mas segundo a busca não existem padres exorcistas no México. Ela então decide ir procurar ao vivo e chega até quem, adivinha? Thomas, o padre amigo de Carl, que coincidência, é sorte demais. Durante esse processo o Carl ta em casa passando mal, parece que os demônios no corpo dele estão tomando conta ou algo do tipo. Depois de contar tudo para o padre, inclusive sobre um livro que parece o Necronomicon, os dois vão para a casa das garotas. Lá o padre confronta Camilla que ao ver o livro se torna possuída por completo na frente deles, com olhos pretos e falando até latim. O padre porém apenas fica perguntando o nome do demônio em latim, mas por que esse padre foi até lá tendo em mente que a garota estaria possuída e não levou nada com ele? Cadê a água benta? Os crucifixos? A biblia? Um manual de exorcismo? Cadê o sal? No minimo ele tinha que estar preparado para amarrar a garota numa cadeira, fazer um circulo de proteção contra demônios com sal, igual esses que a gente vê em séries e começar o exorcismo em si, com muita água benta. Os pais chegam bem na hora que o demônio está agindo e a garota convenientemente desliga na hora. Depois de ser expulso da casa pelos pais que continuam descrentes da situação da filha, o padre tenta ligar para Carl, que não pode atender, já que está passando mal e tendo flashbacks de quando era uma criança possuída, voltando a igreja do padre que o abandonou. Thomas então decide ir até a casa de Carl, já que parece ser o único capaz de lidar com a garota possuída e acaba quase morrendo. Os pais levam Camilla para o hospital só pra gente vê-la passando mal. Depois disso acompanhamos mais um flashback de Carl ainda criança, logo após ter dado cabo da vida do padre que havera tentado o exorcizar, sentado na igreja chorando quando um Thomas ainda jovem chega para consolá-lo. Agora finalmente os dois chegam até a casa das garotas, depois de Thomas encontrar Carl desmaiado no meio da rua. Camilla aparece já completamente sob o dominio de Cthilla e Carl manda Fernanda e Thomas saírem da casa. Ao invés de tentar partir pro combate com a garota, Carl deveria ter pedido a ajuda de Thomas pra tentar contê-la, assim como já dissemos antes, poderiam ter a amarrado e prosseguido com o exorcismo. Os pais das garotas chegam e finalmente são convencidos da existência de problemas sobrenaturais assim que Carl dá um rosnado e as portas da casa se fecham. Fernanda leva Camilla pro quarto e por algum motivo dá algum tipo de sonífero pra ela e também toma um pouco, não dá pra entender. Assim o demônio simplesmente toma conta do corpo de Camilla. Enquanto os pais estão conversando com Thomas e Carl, Camilla volta do quarto e recomeça seu embate com Carl. Numa desesperada tentativa de parar sua filha, a mãe tenta toca-la, mas acaba sendo lançada pra cima da mesa por Camilla e morrendo. Depois de matar a própria mãe, Camilla volta a consciência e é então que Fernanda também aparece já possuída pelo mesmo demônio. Mata o pai delas e arremessa Thomas contra Carl, fazendo os dois desmaiarem. Ta vendo? Se tivessem amarrado Camilla, nenhum dos pais teria morrido. O namorado de Camilla aparece só pra morrer da pior forma possível. teve sua cabeça empurrada em alta velocidade contra o corrimão de ferro da escada. Depois que Carl acorda, as duas irmãs aparecem e começam a fazer o uso de alguma técnica ninja, já que Carl não consegue acerta-las de jeito nenhum. Quando ele está quase sendo morto por elas, Thomas aparece e quebra um vaso na cabeça de Camilla que desmaia junto com Carl, não sei porque ele desmaiou. O padre então corre de Fernanda que ainda está acordada e decide se esconder no lugar mais seguro de todos, o guarda roupa, como se ninguém nunca fosse encontrado pelos vilões de todos os filmes em guarda roupas. Fernanda obviamente o encontra, mas ele é salvo pelo Carl, que procede em abrir a boca da menina e sugar o demônio pra dentro de si mesmo. Mas porque ele não fez isso antes? Dava pra ter feito isso com Camilla lá na sala mesmo, logo depois de demonstrar seus poderes para os pais da garota. Não precisava ter mandado Fernanda levá-la para outro quarto. Após isso, Carl, a beira de perder o controle sobre os demônios em seu corpo, pede para que Thomas o mate. O padre carregava consigo uma arma escondida na bíblia e atira na cabeça dele. Depois disso as duas irmãs agora livres do demônio, decidem fugir, o que é uma excelente escolha, já que acabaram de cometer um triplo homicídio. Thomas é visto limpando o corpo do finado Carl e depois o levando enrolado num lençol até um tipo de caverna e o deixando lá. Mas para nossa surpresa, depois dos créditos, o Carl volta dos mortos para encontrar Thomas. Quem pensaria nisso? Todo mundo. Obrigado por assistir.